Primeiro eu quero agradecer o nosso prefeito, a nossa vice Angelita e o secretário de esporte Xalita por ter me dado a oportunidade de colocar esse projeto para a população de Alto Garças. Esse é um projeto, é o corpo em movimento, é um projeto de atividade física funcional que será totalmente gratuito, a gente vai colocar ele em prática aqui no ginásio de esporte Pituchão. Já estão abertas as inscrições, infelizmente a gente vai disponibilizar só 40 vagas, entendeu? Toda quarta e sexta, na quarta-feira é das 18h15 às 19h e na sexta-feira é das 18h às 19h. Atividade funcional, sem peso algum, utilizando o mesmo peso do corpo, trabalha basicamente um cardio bem elevado. Então assim, pensando em qualidade de vida e melhor atividade física da população de Alto Garças. E qual que é o público, homem, mulher, todos podem participar, como vai funcionar? As inscrições estão abertas, tanto ambos os sexos, mas a procura mais são das mulheres. Não entendo porque as mulheres se preocupam mais em cuidar da qualidade de vida em uma atividade funcional. Geralmente os homens mais é futebol, voleibol, o que seja. Mas estamos aqui para atender toda a população de Alto Garças. Infelizmente, 40 vagas para um horário e aí a possibilidade mais para frente de a gente abrir um outro horário logo após esse. Onde essas inscrições estão sendo realizadas, Judásio? As inscrições estão sendo realizadas aqui no ginásio Pituchão, em uma sala da secretaria que tem no anexo do ginásio, com os profissionais, comigo também. Entra em contato comigo, tem meu contato no WhatsApp. Então assim, pode vir aqui. Quem não estiver dentro dos 40 já fica com o cadastro e reserva, porque a gente faz todo o parâmetro, a chamada. Se aquele que fez a inscrição não estiver vindo, assíduo, aí a gente passa a vez. E tem idade para participar dessas atividades? Na verdade, acima de 15 anos, tá? Com autorização dos pais. E também enfatizo, eu trabalho com as metas. A gente trabalha aí com os desafios, para poder estar motivando também os alunos. Eu trabalho com a perca de peso. Depois de duas semanas que eu inicio o trabalho, eu faço um scanner corporal, onde ele dá os sete parâmetros do corpo. IMC, percentual de gordura, metabolismo e repouso, idade do corpo. Então a gente faz isso. Dentro de 45 dias a gente faz de novo, a gente vê o percentual de gordura que você perdeu. Para dar uma motivada no aluno. Então a gente faz, dá alguns brindes. Então eu coloco sempre, atividade física melhora a saúde mental e física. E para a gente fechar, esse projeto vai funcionar de que dia, que dia, quando que vai iniciar, como que estamos aí? As inscrições até terça-feira, da semana que vem. E o projeto já inicia na quarta-feira, dia 8. E o projeto já inicia na quarta-feira, dia 8.